Música O Palácio Tiradentes, antiga sede da Assembleia Legislativa, recebeu a visita de moradores de comunidades do Rio de Janeiro que vieram conhecer a história da política fluminense. A ação faz parte do projeto Turistando com a Comunidade, uma realização da Prefeitura do Rio através da Secretaria de Ação Comunitária. Um dos principais objetivos desse projeto é aproximar moradores de áreas carentes aos equipamentos culturais que estão espalhados por toda a cidade. A escolha da vez foi exatamente o Palácio Tiradentes, um dos prédios mais emblemáticos do centro do Rio. Construído em 1926, portanto há quase 100 anos, esse edifício já abrigou a sede da Câmara Federal, quando o Rio de Janeiro ainda era a capital do Brasil. Com a fusão do estado da Guanabara, o Palácio Tiradentes passou a ser sede da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Hoje o prédio funciona como uma espécie de museu vivo. Isso porque, além de receber exposições e também de estar aberto à visitação do público, aqui ainda acontecem algumas solenidades que são promovidas pelo Parlamento Fluminense. O grupo, formado por cerca de 40 moradores da região da Praça Seca, conheceu a história do palácio que foi construído no terreno da antiga Cadeia Velha, prisão onde Tiradentes cumpriu pena antes de ser executado. Passaram pelo Salão Nobre, pela biblioteca e pelos corredores repletos de detalhes arquitetônicos e obras de arte. Os visitantes falaram da sensação de poderem aprender e vivenciar boa parte da história da política brasileira. Eu sou apaixonado pela história do Rio de Janeiro, quanto mais do Brasil. Eu vim da Paraíba e cada vez mais adentrando nessa história do Brasil, que para mim é a história mais bonita. Eu amo muito a história, não só do povo do Rio de Janeiro, mas em si, da República. Sou apaixonado pela história e um dia pretendo também fazer o rumo da história do Brasil, história colonial também, a cada vez mais aprofundar nessa história que eu amo e que não é só minha, mas sim de cada pessoa, lembrando os antepassados, lembrando aqueles que até hoje lutam para o Brasil melhor. Hoje eu estou aqui, eu estou sabendo da história de cada imagem dessa que está colada aqui na parede, do plenário, e hoje eu fiquei sabendo da história da casa, do plenário, da Lerge. Então eu só tenho a agradecer. Uma das atrações mais contempladas da visita guiada é o plenário Barbosa Lima Sobrinho. Com sua cúpula em vitral e painéis que contam a história do Brasil através da arte, o local é um diferencial aos olhos dos visitantes. O mais importante disso aqui é uma aula de história e as pessoas entram aqui e ficam muito surpresas porque aprendem realmente da República. Por exemplo, nossa cereja do bolo, que é a cúpula, ela tem estrelas e ela é um estudo científico de como é que estava amanhã, entre 9 e 9 e 10 da manhã, do dia 15 de novembro de 1889, momento da proclamação da República. Então é tirada essa posição para a nossa bandeira nacional que está ali. Então isso aqui é muito rico, tá? Você passa aqui por uma, que eu falo para os meninos, uma história e quadrinho da história do Brasil, você passa por tudo aqui, inclusive a família imperial e depois o quadro de signatários com a nossa primeira constituinte republicana. É uma baita aula de história, gente. Então venham, venham para a visita guiada para o Palácio Cidadetes. O professor Washington Vicente é um dos coordenadores do projeto dentro da Secretaria de Ação Comunitária, hoje comandada pelo deputado federal licenciado Chiquinho Brasão. O professor falou sobre a importância do projeto, que tem como principal objetivo dar oportunidade dos cidadãos visitarem e conhecerem melhor a cidade do Rio. Esse projeto, para mim, é a essência da vida do Carioca. Eu tenho 74 anos de idade. Eu fui ao Cristo Redentor uma vez. Eu fui ao Pão de Açúcar uma vez. Quantas pessoas nessa cidade do Rio de Janeiro nunca foram visitar um centro histórico? Essa casa aqui, eu quando entrei ali hoje, eu fiquei imaginando e lembrando do meu tempo de participação aqui. Participei por diversas vezes, centenas de vezes, participei de atividades aqui dentro. Eu não via o Palácio. Eu via os deputados, os assessores, as pessoas aqui dentro trabalhando. Aquela briga incessante. Eu não prestava atenção no Palácio. Eu não conhecia 20% dos pontos que esse projeto turistando oferece à população. É um projeto que te dá conhecimento turístico, te dá conhecimento histórico e, acima de tudo, que é a essência do projeto. Te dá o sentido de socialização. Além da visita guiada, o Palácio Tiradentes também está aberto ao público e recebe frequentemente exposições. A subdiretora-geral de cultura da Alerje, Fernanda Figueiredo, falou sobre as atrações que devem acontecer durante todo o ano para comemorar os 98 anos de história do Palácio. Para esse ano, que a gente completa 98 anos do Palácio Tiradentes, a gente vai ter uma programação cultural que inclui música, teatro, então visitas teatralizadas com personagens vivos. E a ideia é essa, juntar população, abrir as portas para a população, juntando história, cultura e o legislativo. Conhecer a história do legislativo, porque aqui também é a Casa dos Deputados, onde são feitas as sessões solenes e agora também voltando algumas atividades legislativas, então mostrar para a população a história do legislativo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL